Olá, alunos do curso de licenciatura em Química e AD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula experimental da disciplina de Química Analítica Experimental 2. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a volumetria de precipitação. Mais precisamente, nós vamos falar sobre o método de Mohr, que vocês já viram destacado na última aula teórica. Hoje, então, nós vamos preparar e padronizar uma solução de nitrato de prata, 0,01 mol por litro. E com essa solução de nitrato de prata preparada e padronizada, nós vamos fazer a determinação de dois sais desconhecidos em uma amostra desconhecida. No primeiro momento, então, nós vamos pegar o nosso nitrato de prata, que é um reagente PA, e vamos preparar uma solução 0,01 mol por litro. Na verdade, nós vamos preparar 250 ml dessa solução, empregando um balão de 250 ml. Nós vamos determinar aqui, por cálculos, qual a massa necessária desse reagente que deve ser usado para preparar uma solução de 250 ml, a massa aproximada. E após preparada essa solução, nós vamos, então, padronizá-la. Para padronizar o nitrato de prata, nós vamos utilizar como padrão primário o cloreto de sódio PA. Não esse cloreto de sódio, mas um cloreto de sódio que está no dessecador, porque ele já passou por uma etapa de secagem, tá ok? E já está lá no dessecador pronto para ser pesado, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós vamos, então, fazer a pesagem do nitrato de prata. Bem, pessoal, então nós vamos realizar a pesagem do nitrato de prata PA, tá ok? Eu fiz os cálculos previamente e observei que para preparar 250 ml de uma solução 0,01 mol por litro de nitrato de prata, eu preciso pesar algo em torno de 0,4247 gramas de nitrato de prata. É isso que eu vou fazer agora. Nós vamos, então, posicionar o Becker na balança de forma centralizada, tá ok? Aquele mesmo procedimento que a gente já repetiu nos experimentos anteriores. Vamos aguardar a balança estabilizar, o que é indicado pelo surgimento dessa marcação aqui. Ao estabilizar, então, nós taramos a balança e vamos pesar a nossa massa de aproximadamente 0,4247 gramas. O ideal é que a gente transfira um pouco da massa do meu reagente para um outro Becker para realizar a pesagem. Não é interessante que nós realizamos a pesagem colocando a espátula diretamente no frasco de reagente. No entanto, eu estou com uma quantidade muito pequena de reagente nesse frasco e a transferência desse reagente para outro Becker gera perdas. Como ele é um reagente bem caro, nesse caso específico eu vou realizar a pesagem colocando a espátula diretamente no frasco, tá bom? Nós vamos, então, iniciar a pesagem. Do nitrato de prata Essa massa não precisa ser exata porque nós ainda vamos padronizar essa solução, tá ok? Mais um pequeno cristal aqui de nitrato de prata Parece até brincadeira, mas nós pesamos exatamente 0,4247 gramas de nitrato de prata, tá ok? O passo seguinte, então, é diluir essa massa em água destilada e transportá-la para um balão de 250 ml Para daí a gente dar seguimento ao nosso experimento. Bem, pessoal, após a pesagem, então, do nitrato de prata, nós vamos dissolvê-lo e transferir para um balão de 250 ml. Lembrando que o objetivo aqui é preparar uma solução de nitrato de prata 0,01 mol por litro. Para dissolver o nitrato de prata, nós vamos, então, utilizar água destilada E vamos transferir diretamente para o nosso balão de 250 ml. A massa que foi pesada, 0,4247 gramas, é a massa suficiente para preparar uma solução 0,01 mol por litro em um balão de 250 ml. Nós vamos enxaguar bem o becker para garantir que todo o nitrato de prata foi transferido para o balão. E vamos, então, vamos lá. E após enxaguar o becker por pelo menos 3 vezes, eu posso, então, completar aqui a ferir o balão diretamente com a pisceta. Estamos aqui nas proximidades do ministro da solução. Mais atenção, lembrando que se vocês não tiverem segurança para efetuar essa aferição final, vocês podem usar uma pipeta de pastel, que está ok, com água destilada para, gota a gota, vocês aferirem o balão. Então, nós vamos homogeneizar a solução. E já deixar marcado aqui que essa é uma solução de Agênio O3, cuja concentração nós só vamos saber com precisão após a padronização. Na etapa seguinte, então, nós vamos pesar a massa de cloreto de sódio, que é o nosso padrão primário, para realizar a titulação com nitrato de prata. Bem, pessoal, nesse momento, nós vamos, então, pesar a massa do nosso padrão primário, aqui, o cloreto de sódio, necessário para preparar uma solução para realizar a padronização do nitrato de prata. A massa que nós estipulamos, pesar de cloreto de sódio, é de 0,0584 gramas. Nós vamos, então, novamente, centralizar o beck na balança analítica. Aguardar a balança estabilizar. Balança estabilizada, nós paramos a balança e realizamos a pesagem de 0,0584 gramas. Lembrando que esse sal de cloreto de sódio foi previamente seco, em estufa, e estava no dessecador, já que ele é um padrão primário. 0,0584 gramas é uma massa muito pequena, então, muita atenção nessa pesagem. Por acaso, vocês não pesarem a massa exata, vocês podem recalcular a concentração da solução, ok? Temos, então, 0,567 gramas. 0,0589 gramas, 0,0589 gramas. Então, nós devemos anotar essa massa para recalcular a concentração da nossa solução, tá ok? O passo seguinte, então, é solubilizar essa massa, tá ok? Tirar uma alíquota da solução CNS que nós vamos preparar e realizar a titulação. Nesse momento, então, nós vamos solubilizar a massa de 0,0584 gramas, na verdade, a gente pesou 0,589 gramas, tá ok? Nós vamos solubilizar em água destilada para preparar 100 ml de solução de cloreto de sódio, que é o nosso padrão primário. Essa solução, com essa massa que nós pesamos, dá algo em torno de 0,01 mol por litro. Então, nós vamos realizar a solubilização do cloreto de sódio, que é um sal muito solúvel em água. É o nosso famoso sal de cozinha, tá bom? Não esse aqui, que esse aqui é um PA, né? Vamos transferir para o nosso becker de 100 ml. Vamos transferir para o nosso becker de 100 ml. Deixaguei várias vezes aqui o meu becker E por fim eu vou aferir o becker Ou o meu balão de 100ml Colocando água destilada até a marcação do menisco E é exatamente nessa posição O passo seguinte então é homogenizar essa solução de cloreto de sódio Lembrando que como eu não pesei exatamente 0,0584 gramas Vocês devem pegar a massa que eu pesei E recalcular a concentração dessa solução padrão primária Que por ser uma solução padrão primária Ela tem exatamente a concentração referente à massa que eu pesei Então após a homogenização nós podemos então marcar aqui Como solução de cloreto de sódio Aproximadamente 0,01 molar Passo seguinte nós vamos então retirar uma alíquota dessa solução Transferir para um Erlenmeyer E realizar a titulação Dando sequência então à nossa padronização da solução 0,01 mol por litro de nitrato de prata Nós já aferimos aqui a nossa bureta Nós já aferimos aqui a nossa bureta Preenchemos ela com a solução de nitrato de prata Ok? Já realizamos o aferimento dessa bureta E agora nós vamos transferir uma alíquota de 25 ml Da nossa solução de cloreto de sódio 0,01 mol por litro Ok? Para um Erlenmeyer de 250 ml Para realizar essa transferência vou colocar um pouquinho dessa solução Em um becker de 50 ml E vou usar uma pipeta volumétrica de 25 ml Tá bom? Então nós vamos transferir uma alíquota de 25 ml Dessa solução padrão primário de cloreto de sódio Para o nosso Erlenmeyer de 250 ml Dessa solução padrão primário de cloreto de sódio Transferindo então a nossa alíquota para a solução de cloreto de sódio Nós vamos então adicionar um indicador nessa solução O indicador empregado no método de mó é o cromato de potássio 5% Essa solução foi preparada a partir da diluição de 2,5 gramas do sal cromato de sódio Tenho ele aqui para mostrar para vocês Em 50 ml de água destilada Esse é o indicador comumente utilizado nessa titulação Nós temos que utilizar algo em torno de 1 ml do indicador 1 ml corresponde a 20 gotas Então nós temos que pingar 20 gotas do indicador na solução Após então a adição do indicador nós homogenizamos a solução E realizamos diretamente a titulação com a minha solução de nitrato de prata Iniciando então a titulação Gota a gota Percebem que a viragem desse indicador é caracterizada pelo surgimento de uma cor vermelha intensa Vermelho tijolo Característico da formação do cromato de prata Cromato de prata que só é formado quando eu tenho um leve excesso de nitrato de prata na minha solução Ou seja, nós temos aqui uma reação estequiométrica do meu nitrato de prata com o cloreto de sódio presente no alemã Quando chegar na razão estequiométrica de 1 para 1 Ou seja, a reação completa Um leve excesso desse nitrato de prata caracterizará o surgimento da coloração vermelha devido a formação do cromato de prata Como nós temos aqui constantemente a formação do cloreto de prata Já que estamos adicionando nitrato de prata a uma solução de cloreto de sódio Nós temos então que a solução vai adquirir um aspecto leitoso Devido a formação do precipitado cloreto de prata Vocês podem observar que no instante em que a gota cai na solução Vocês conseguem perceber uma leve coloração avermelhada Que com a minha agitação aqui, ou seja, com a homogenização da solução Vai se esvaindo Com o volume então de nitrato de prata necessário para reagir completamente com o meu cloreto de sódio Que é o padrão primário aqui na reação Nós podemos então calcular a concentração real do nitrato de prata Lembrando também que todos esses cálculos foram demonstrados na nossa última aula teórica Tá bom? A medida que a coloração vermelha começa a pestristir na solução Isso é um indicativo que nós estamos chegando na proximidade do ponto final da titulação Nós já gastamos cerca de 22 ml de nitrato de prata E pelos meus cálculos teóricos aqui a gente vai gastar algo em torno de 25 ml Chegando aqui aos 25 ml 24, mais precisamente 24 ml e meio 25 ml 25 ml Agora bem próximo do ponto final da titulação O vermelho já começa a persistir E agora sim Mais uma gota só para garantir E agora sim Com 26,6 ml Nós temos a viragem característica com o meu indicador Tá bom? O surgimento da coloração avermelhada Se sobressai sobre a coloração amarelada Tá bom? Vocês podem visualizar aqui no contraste Lembrando que vocês devem realizar essa titulação em triplicada Tá ok? E tirar as médias dos volumes obtidos Para daí então poder calcular a concentração real da minha solução de nitrato de prata Preparada então Preparada então essa solução de nitrato de prata e padronizada Na determinação da concentração do teor de dois sais de cloreto Cloreto de sódio e cloreto de potássio Que serão fornecidos pelo professor para vocês A proporção desses sais de cloreto de potássio e cloreto de sódio é desconhecida Tá ok? Vocês terão que encontrar essa proporção a partir da análise volumétrica Será fornecido para vocês apenas uma massa de algo em torno de 0,150 gramas dessa mistura desses dois sais Com essa massa vocês realizarão a solubilização e a transferência para um balão de 250 Vamos pegar essa massa em torno de 0,150 gramas da mistura de dois sais de composição desconhecida Vamos transferir para um balão de 250 ml Lembrando que os dois sais são dois sais que possuem o mesmo ânion Ou seja, são dois sais de cloreto Cloreto de sódio e cloreto de potássio Que se adequam à volumetria de precipitação com nitrato de prata Ou seja, com a gentimetria Porque em ambos nós só formaremos aí o cloreto de prata após titulação Então vou enxaguar aqui por três vezes O meu becker contendo a massa inicial de 0,150 gramas da mistura dos dois sais Com proporção desconhecida Por fim vou aferir o meu balão De 250 ml Ferindo o balão nós homogenizamos a solução E vamos transferir uma alíquota de 25 ml dessa solução Para um RMR de 250 Para realizar essa transferência Eu vou então Colocar um pouco da solução que eu acabei de preparar Com a amostra desconhecida que foi passada Em um becker de 50 ml Pode ser o mesmo becker que vocês realizaram a dissolução E com uma pipeta De 25 ml Eu vou então realizar A transferência de 25 ml Dessa solução De uma amostra com proporção desconhecida De cloreto de potássio e cloreto de sódio Para um RMR de 250 ml Lembrando que essa transferência A sucção Com essa pipeta Deve ser sempre realizada Com uma pera Ou bubo de sucção Transferidos em 25 ml Nós vamos então Na próxima etapa Adicionar o indicador Dessa solução Lembrando que como indicador Do método de Mor Nós usamos uma solução De cromato de potássio 5% Massa volume Tá ok E nós devemos adicionar 1 ml do indicador A nossa alíquota de 25 ml 1 ml correspondem Como nós já falamos A 20 gotas Colocado então o indicador Nós homogenizamos Novamente a solução E realizamos a titulação Da solução Essa titulação vai ser feita Novamente com a solução De nitrato de prata Aproximadamente 0,01 Ola Que nós acabamos de preparar Eu também já deixei A minha bureta Zerada Ou a ferida Com 50 ml Dessa solução E vou realizar a titulação Então Na minha Com a minha bureta Lembrando que a viragem Aqui novamente Vai ocorrer Quando eu tiver Uma coloração Avermelhada Característica Para essa Para esse indicador Devido a formação Do cromato de prata Se percebe O empurvamento Da solução Que é característico Devido a formação De cloreto de prata E a medida que nós estamos chegando Nas proximidades Do ponto final A coloração da solução Vai ficando mais Avermelhada Nós estamos buscando aqui O tom vermelho Telha Ou vermelho Tijolo Então aqui Característico Da viragem Da solução As proximidades Aqui No ponto de equivalência Já Começam a perceber Que a cor Avermelhada Começa a persistir No meio reacional Já estamos com 23,5 ml 24 E agora sim Com um volume De 24,5 ml Nós temos então Essa coloração Avermelhada Que é característica Da viragem Pela formação Do cromato De prata Lembrando que Para isso Nós gastamos Um total De 24,5 ml Tá ok gente Vocês devem então Realizar Essa pesagem Em triplicata Tá ok Retirando mais Duas alíquotas De 25 ml Da solução Desconhecida Tá bom E com os cálculos Que foram apresentados Na última aula teórica Vocês vão conseguir Determinar As proporções De cloreto de sódio E cloreto de potássio Tá bom Vai recair aí Como vocês viram Num sistema de equações Mas que sai facilmente Com os cálculos Que foram apresentados Na última aula Bem pessoal Essa foi nossa Video aula experimental Sobre o conteúdo De volumetria De precipitação Nos vemos então Na próxima video aula Até mais Tchau